Parece que todos os subcampos têm atividade às 10h. Como vocês podem ver, o campo está deserto. Não tem ninguém. O que eu vou ter que fazer? São 10h. Eu marquei com os chefes de aparecer no subcampo depois do meu trabalho, que termina às 8h, se eu não me engano. Às 6h você vai terminar, mais cedo um pouco. Então, saindo do trabalho, eu volto e continuo essa procura, tá bom? Ninguém no subcampos. Todo mundo em atividade. Eu podia até ir no campo das atividades para tentar procurar. Só que aí vai ser muito mais difícil. Eu não tenho certeza se eu vou filmar quem vocês querem que eu filme. Então, para ter certeza, eu vou esperar os grupos voltarem para o subcampo, tá bom? Até logo. Até logo.